E a produtora de vídeo que faz o programa eleitoral do candidato João Leite foi arrombada nessa madrugada no bairro Cruzeiro, em Belo Horizonte. Imagens das câmeras de segurança mostram um bandido fugindo com materiais levados do local. A câmera de segurança registrou um homem pulando o muro e saindo da casa por volta de 4 horas da manhã com uma sacola na mão. Em seguida, ele pega outros objetos no chão, coloca em uma caixa, põe no ombro e vai embora. As polícias federal, militar e civil isolaram a rua para investigação. Segundo a PM, oito computadores teriam sido levados da casa onde funciona a produtora do político. O crime só foi descoberto quando o primeiro funcionário chegou para trabalhar e notou o desaparecimento dos equipamentos. Segundo funcionários da campanha, esses computadores foram levados da redação do programa eleitoral. A polícia ainda investiga se outras coisas foram levadas e se o homem que aparece nas imagens agiu sozinho. A polícia federal já ouviu todos os funcionários do comitê e enviou o caso à justiça que vai decidir se se trata de um crime eleitoral.